Boas noites, criançada, viajante sideral na área para mais uma navegação interestelar. Bora olhar o céu? Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Estamos aqui utilizando coordenadas de Águas de Lindóia, no sudeste do Brasil. Dia 10 de junho de 2021, às 19h. Utilizando o nível 4 na escala de poluição luminosa, a escala de Borto. O objeto que nós vamos estudar hoje é o aglomerado aberto S-Normai, também chamado de Caldwell 89. Então, no vídeo passado a gente estudou o Caldwell 95. Esse S-Normai está muito próximo de Caldwell 95. Então, estamos aqui olhando o triângulo austral. Como vocês sabem, está abaixo aqui de Alphabet Centauri. Aqui está o Cruzeiro do Sul. Então, vindo para cá, nós encontramos o Caldwell 95, abaixo desse asterismo que parece uma seta curva. Vindo mais para cá, encontramos três estrelas de destaque que apontam para esse objeto, que é um aglomerado aberto. Caldwell 89, aglomerado S-Normai. Então, se encontrarmos o Caldwell 95, praticamente estaremos num bom caminho para encontrar o aglomerado S-Normai. Observe que essa estrela aqui da seta curva, fazendo 90 graus aqui com o aglomerado Caldwell 95, vai dar exatamente nesse apontador do S-Normai. Vamos fazer isso, a gente parte daqui de beta do triângulo austral, encontra o Caldwell 95 e então a gente segue para S-Normai. Está certo? Vamos lá então? Estou bem. Apontando nossa buscadora de ponto vermelho aqui para beta do triângulo austral. Fazendo de conta que estamos usando a imagem correta, que estamos usando uma lente eretora, vamos seguir aqui essa estrela vermelha, até chegar no asterismo da seta curva. E já chegamos. Estamos no asterismo da seta curva, que aponta para o Caldwell 95. Então se nós pegarmos aqui essa estrela, que é HR 5900, fazendo 90 graus aqui com o Caldwell 95, a gente vem para cá para encontrar as estrelas que apontam para o S-Normai. Vamos passar por essas duas de destaque aqui. E então encontramos essas estrelas que se destacam. E aqui está o nosso querido aglomerado S-Normai. Opa! Vamos lá de novo, fazer essa viagem aqui. Estamos em beta do triângulo austral, apontamos lá a nossa buscadora RedDot. Vamos seguir para cá. Para encontrar o asterismo da seta curva. Já encontramos. Então o Caldwell 95 está aqui. Fazendo 90 graus entre essa estrela aqui da seta e o Caldwell 95. Vamos para lá assim. Passar por essas duas de destaque. E então encontrar as estrelas que apontam para o nosso querido S-Normai. Podemos inverter a imagem. Agora para simular a visão real do telescópio newtoniano. Vamos apontar o nosso telescópio para a beta do triângulo austral. E agora, embora estejamos fazendo um movimento real com o nosso telescópio, a imagem está se mostrando invertida. Então nós temos que vir para cá. Na direção e sentido dessa estrela avermelhada. até encontrar o asterismo da seta curva. Olha aqui. Existe uma seta curva aqui. Está vendo? E aqui está o nosso glorioso Caldwell 95. Fazendo 90 graus aqui com essa estrela. Vamos ver. 90 graus aqui, para cá. A gente vai encontrar essas duas. Passando por elas, vamos encontrar o apontador do S-Normai Cluster. Que está aqui. Beleza? Muito bem. Então esse foi o estudo de hoje. Um abraço para vocês. Continuem navegando e céus limpos a todos. Todo pra mim. Parabéns. Obrigado.